Olá pessoal, estou aqui no Flamboiá, vim fazer um vlog aqui para mostrar para vocês a decoração. Olha que lindo que está o presepe. Árvore de caldo. Biaca! Olha que lindo. Olha Priscila, o tanto que está lindo. Esse aqui é o Shopping Flamboiá. Eu sempre trago, sempre trazia minhas crianças aqui, agora já estão todos grandes, jovens. Olha que lindo. Camilo. Eu acho linda essa decoração. O Papai Noel está bem ali. As crianças ficam encantadas, maravilhadas com o Papai Noel e ele parece muito com o Papai Noel. Olha, o quanto que ele parece com o Papai Noel. A barba dele é legítima. Os crianças ficam babôs. Obrigado. Esse shopping é o mais frequentado do estado de Goiás. O pessoal vem do interior, bacana. Essa época. Aqui nessa época fica lotado, gente. Lá em cima é a área de perfeição. Tá cheio. Hoje, sexta-feira, dia 20. Vai lotar mais ainda, vai ficar intransitado aqui. O pessoal ama aquele aqui. O pessoal é o homem. Eu adoro ele aqui. Eu amo ele aqui. Eu vou ficar na fila. Vou fazer o Papai Noel. Vamos lá. Esse shopping é enorme, eu estou em uma parte bem pequena, ele é em Miss, ele é um shopping mais querido aqui na cidade de Goiânia. Eu estou bem em frente à plataforma e à loja americana. Quem quiser doar brinquedos, traz um brinquedinho aqui para ser doado com crianças. Aqui é a porta que dá saída, uma das saídas. Bem barulhento também. O pessoal vai começar a fazer um show agora, minha querida, amada. Ai, desisti de comprar minha árvore de Natal. Está um absurdo, caríssimo. Desisto. Vou gastar meu dinheiro com roupas, sapatos, deixar esse negócio de árvore de Natal para o ano que vem. Eu vou lá na loja Novo Mundo, meu filho vai me dar um presente. Ele está sentado ali, mas o pai dele, meu filho vai me dar uma parte da decoração do shopping. Boa, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficar com a carinha do papai no meu. Tchau, boa noite e feliz Natal.